Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Há poucos dias do encontro da Cúpula do Clima, que vai acontecer nos dias 23 e 24 de abril, parece que muita gente já anda mexendo os pauzinhos e jogando contra o Brasil, fazendo de tudo para que o governo brasileiro não chegue a um acordo com o presidente norte-americano. Parece que alguns países não querem um acordo, e sim a floresta. Nos últimos dias, foram enviadas cartas e mensagens direcionadas a Biden, que repercutiram nas redes sociais. Em vídeo da articulação, o cacique Raoni pede que o presidente americano não confie em Bolsonaro, e diz que é preciso escolher entre o presidente brasileiro e a Amazônia. Na quinta-feira, o Fórum Nacional Permanente em Defesa da Amazônia, apresentou um manifesto para exigir transparência nas negociações entre os dois países. Parece que voltamos naqueles dias de ameaças internacionais, onde só se falava em perder a Amazônia. Na ocasião, o assunto tomou conta nas redes sociais e despertou muita preocupação do povo brasileiro, e, é claro, principalmente das nossas forças armadas, preocupadas com uma investida internacional em território brasileiro. Embora Joe Biden já havia conversado com Bolsonaro no início do ano, países como França, Alemanha, entre outros, e até mesmo com a ajuda de alguns brasileiros, continuaram a colocar lenha na fogueira, querendo a todo custo internacionalizar a floresta amazônica, o que daria uma fatia para muitos. Em meio a esse cenário, nossas forças armadas não podem cochilar nenhum minuto, e devem estar sempre bem preparadas. A primeira Brigada de Infantaria de Selva do Exército Brasileiro se movimentou no dia 14 de abril, realizando um apronto operacional de sua força de prontidão. Lembrando que essa é uma das forças de emprego prioritário, e tem por missão atuar com rapidez nas ações de defesa externa e garantia da lei e da ordem, constituindo-se como uma tropa adestrada, preparada para situações de pronto acionamento. O presidente Jair Bolsonaro já deixou bem claro que a Amazônia é do Brasil, mas que pode trabalhar junto com os Estados Unidos para conter os crimes ambientais. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar! Legenda Adriana Zanotto